e aí rapaziada beleza mais um vídeo de gt online galera e galerinha nesse vídeo eu vou ensinar como fazer para trocar rodas de carro mod beleza pelo gs2f de amigo e quem também está dando nesse método aqui hoje é o rodolfo garvalho galerinha vou deixar o link do canal dele aí no primeiro comentário fixado beleza o cara é top o canal dele é topper também requisitos para o grite rapaziada precisa ter para o grite o seu stand de operações móveis lote mágico beleza mais com o principal principalmente espaço 2 oficina de armas ou módulo vazio beleza espaço três obrigatoriamente armazém pessoal de veículos beleza rapaziada e agora o outro requisito aqui rapaziada e essa cara em régua rosa é mesmo automático rapaziada beleza tem que ter automático para fazer isso enquanto tem emergência cartilcar ou fazer carro mod não tem jeito rapaziada tem que ter o automático beleza e o carro que eu vou estar mudando a roda é o coquete d10 da nova dlc beleza ele está com essa roda aí ó eu sou o nome da roda beleza eu vou estar mudando a roda dele eu acho que é uma roda psicodélica eu acho beleza eu paro de fundo rapaziada beleza bora rapaziada vou estar aqui no slot mágico é o slot mágico meu rapaz tava dentro do meu com beleza eu chamei de dentro do meu com a gente conseguiu bugar não precisa obrigatoriamente tá dentro do com não rapaziada o meu tava lá porque eu deixei lá mesmo aí vem aqui é normal rapaziada eu vou ter que fazer o coquete virar meu slot mágico beleza a que você tá pra direita o amigo rapaziada fica na hora de tomar uma história certa para baixo para cima de personagem do frank qualquer um e fica lá beleza aqui vocês vão certa para direita e espera o amigo ser expulso amigo saiu avisa que saiu beleza aí vocês vem aqui ó a vida fala para mim que gostar no com ali para vocês certa para baixo com o franklin e cancela essa que o amigo vai fazer lá tá beleza rapaziada aí vem aqui eu entrar sozinho seta para baixo e na noite para cima para cima rapaziada e cancela o alerta beleza aí nessa bugada aqui ó a casa dela bugada aqui belezura aí chegou aqui você vai entrar no coquete ou no carro que vocês vão fazer a morte beleza rapaziada agora esse carro rapaziada é o nosso é o nosso magic slot beleza ele é o nosso slot mágico rapaziada a alma que agora esse do exército por enquanto já não precisa mais rapaziada você sai a pé do com beleza sai a pé do com aí tranquilo chegou aqui fora rapaziada ou seja abre a minha relação propriedade móvel e operações móvel solicitava o pessoal rapaziada beleza perde o carro aí que vai vir um coquete que é uma sensação automática ainda beleza rapaziada esperar o cheiro brilho que chegar aqui chegou ali na frente belezura deixa eu ver isso aqui mesmo não tô lembrado isso mesmo rapaz agora rapaz nós vamos lá para o santos beleza a lo santos custa o que lá que vai fazer o processo belezura bora lá então o rapaz quando vai vir lá já vai deixando um like compartilhando aí se inscrevendo no canal que vai ter muitos vídeos top beleza rapaziada vai ter muitos vídeos top aí de gta online de outros jogos também beleza então chegando aqui no santos rapaziada eu vou deixar uma uma tabela duas tabela das rodas na no vídeo para vocês verem quando aquilo no santos rapaziada ó essa tabela aí rapaz corresponde a roda de as rodas de carro beleza falta comprar ali essa aqui é outra tabela rapaziada beleza aí você tem aqui o nome ó áreas originais crematos a roda que vocês quiserem beleza aí era desportivo ó aquela tabela lá rapaziada ela corresponde a roda que vai ficar aqui beleza o número de as rodas tem que colocar aqui esportivo aqui ó áreas originais crematos ó tanto faz rapaziada depende né eu vou colocar crematos vou colocar número 5 essa essa roda vai corresponder a que é psicodélica rapaziada beleza então colocou de internet então comprei a internet beleza conta história voltar voltei aqui rapaziada tem um corte para não ficar eu tiver uma história de posição de amigos rapaziada beleza chegou aqui ó gente avaliações móvel solicitado para o pessoal tudo certo rapaziada é para vir o coquete o carro com a roda tipo eu fiz o coquete aqui então é para ele vir com a roda psicodélica beleza e pronto rapaziadinha você vê ali ó ele pegou até a cor beleza aí lembrando rapaziada ele ainda é a nossa médica slot ele é nosso slot mágico ainda beleza ele não tá salvo o que vocês vão ter que fazer ou você duplica ele pelo método DUNO lá ou vocês é passa para meu amigo e fala para mim passar de novo para vocês beleza e está aí rapaz ficou top eu vou até a curta roda vira aí rapaziada então é isso rapaziada sabe do vídeo deixa o like se inscreva no canal compartilha com os amigos que vai ter muito vídeo top beleza rapaziada e aquelas tabela de roda lá rapaziada vocês quiserem melhor eu vou deixar o link do discord nossa aí embaixo na descrição beleza entre no discord aí fala com a galera que eles vão eles passam para vocês beleza o discord é de um amigo rodolphe beleza então entre no discord beleza rapaziada até o próximo vídeo tamo junto meus parceirão